Yeah, Brov Jam, Cristologia Não ignore sentimentos, mas não sinto quanto mentes A mentira fecha mentes, turvo aos teus pensamentos Cementes, duas sementes, não nascerão no solo E o conforto de centros errados que te levam ao colo Não preciso de mentir para sentir uma mentira A mim ninguém me tira aquilo que me inspira Minha família, meus amigos, minha fé, meu Messias Obrigado pelo apoio nas horas mais sombrias Tiro o caminho rodondo onde a pedra é gelada Mas o coração está quente e me aquece nesta estrada Aqui encontro perdão, agora já me sinto limpo Continuo na direção inclinada para o Monte Olimpo A estada é tripulada, ganho cá a luz dos pés Só quero o tíbulo da verdade no meu palmarés Vida eterna é simples, a escolha é tua então Existem dois caminhos, pecado ou salvação Nah, eu não preciso de mentir Só sobreviro se não tiver de fingir Falsidade, tal como escolha consciente Amigo que em mente vive na frustração diária De um sei que está frustrado e sente-se perdido É só rodeios para te passar a perna por cima Com sentido falsos paleios Meio sinto cada mentira só pelo teu olhar Que não me inspira, pois de ti já desconfio Pronto, lá vai mais uma mentira Para e respira Obrigado pela verdade, meu troll parecias Sinceridade está cada vez mais escassa na cidade Depois perdes nessa tua forma de estar Que para ti a mentira passou a ser parte da tua realidade Parte da mentira, que se luto pela verdade Nojento, ver tanta mentira e talada no dente Nah, eu não preciso de mentir Só sobreviro se não tiver de fingir Falsidade, tal como escolha consciente Nojento, ver tanta mentira encravada no dente Nah, eu não preciso de mentir Só sobreviro se não tiver de fingir Falsidade, tal como escolha consciente Nojento, ver tanta mentira encravada no dente Nah, eu não preciso de mentir Só sobreviro se não tiver de fingir Falsidade, tal como escolha consciente Nojento, ver tanta mentira encravada no dente Nah, eu não preciso de mentir Só sobreviro se não tiver de fingir Falsidade, tal como escolha consciente Nojento, ver tanta mentira encravada no dente Obrigado.